O apaixonado Felipe Luiz, na apresentação dele no Flamengo, falou que um dia você vai pra lá. Existe o sonho de jogar no Flamengo? Ah, o Flamengo é um time que todos jogadores, assim, brasileiros, não só brasileiros, que você vê que teve possibilidade de balota ali, nesse sentido, assim, é um time que todos jogadores vão querer ir. E com o crescimento que tá tendo agora mesmo, aí agora vamos ver daqui a dois, um ano, três anos, se o Flamengo vai querer esse jogador. Porque chega um momento que, tipo, o Flamengo tá num patamar que vai crescendo, tem uma torcida, como eu falei, o que faz o time crescer é a torcida. Então, tem esse diferencial. Automaticamente vai chegar um momento que o jogador vai estar se oferecendo, como já se oferece, mas, tipo, vão estar pedindo pra grandes jogadores. Então, vai chegar um momento que, tipo, não vai ser fácil entrar ali.